Música Cartões, milhas e viagens Bané Scard Dinheiro Amigo do Bané Scard Quem fez a matéria? Joana Milena Bané Scard é esse cartão aqui É um banco O Banco do Estado de Sergipe Bané Scard Oferece para os seus clientes Um serviço chamado Dinheiro Amigo Que basicamente consiste em Uma modalidade de empréstimos Utilizando o limite do seu cartão de crédito do banco O serviço obviamente Conta com a incidência De taxas Para ser utilizada De acordo com A tabela de tarifas Do banco É a partir de 3% Na simulação abaixo Fica muito além Disso A contratação pode ser efetuada Facilmente No aplicativo Canais De relacionamento com o banco Mas Pense muito bem Se é o ideal A fazer As parcelas serão debitadas Na fatura do cartão O valor mínimo Para saques L 100 reais E o valor máximo Disponível para O uso Será De 30% Sobre o seu limite De crédito O ideal É sempre buscar A educação financeira E a organização Dos seus recursos Mas Se por algum motivo Você está precisando De um fôlego financeiro Existem opções Com taxas Menos abusivas No mercado Baneça dinheiro Amigo Ou inimigo Foi só uma Uma pergunta Que fiz Gente eu tenho parceria Com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina É só acessar os links Que deixo no canal Executar essa compra Se preferir De moderninha Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Ela está bolsa De R$24,90 Essa máquina Ela tem 5 anos de garantia E você compra Essa máquina Em 12 vezes De R$24,90 Ela tem O sistema operacional Android E a retada Pode comprar Que você não se arrependa Também Peço a você Que veja os comerciais Para ajudar o canal Se inscreva no canal Dá um joinha Tamo junto Vamos em frente Coisas vão acontecendo Eu agradeço a todo mundo Vamos em frente E se inscreva no canal E faça seus comentários Até a próxima Tchau E aí